Ô Flaminha, eu precisando fazer um vídeo sério aí, brabo pra caramba né, esculachando todo mundo, mas não consigo Ô, pega essa visão aqui ó, tá vendo essa faixa contínua aqui ó, faz 20 minutos que fizeram a faixa contínua Parece uma faixa contínua, não parece? Mas é uma pegadinha do malandro pra matar a gente, viu? Vocês tão vendo ali atrás ali ó, que o mato, ele começou na beiradinha, avançou a calçada, aqui ó, no Simeone, na rua Egídio Petean Não pode andar na calçada, tem que andar no asfalto, viu? Eu quero mostrar uma situação ali que vocês vão dar razão pra mim, os caras falam que eu sou implicante pessoal, mas ô, de verdade Ô, vocês acreditam que os caras passaram a faixa contínua dentro do buraco, meu? Ô, olha lá, o carro vai passar dentro do buraco lá ó, ô, deu uma desviadinha que esse é ligeiro né? Mas geralmente os carros passam dentro do buraco, à noite é um perigo pessoal, à noite vai cair gente dentro do buraco Ô, olha a situação aqui meu, olha pra falar se não é lastimado, se é catastrófico isso daqui Ô, olha aqui, olha aqui, aonde, aonde que a faixa contínua passou? E não foi só esse não ó, se andar mais um pouquinho aqui, ó, vai passar um carro aqui, eu acho que vai passar dentro do buraco Pega essa visão aqui ó Ó, não passou também, mas já passou uns 10 aqui que caiu dentro do buraco Ô, olha a situação aqui Nem pra jogar aquela farinha lá que vocês jogam aí, pra dar uma disfarçada e passar em cima da farinha lá Se eles foram capazes de fazer isso, ô, me ajuda aí prefeitura, vocês matam a gente de vergonha desse jeito, meu Ô, me ajuda, ô prefeitura, ô prefeitura, me ajuda aí Família, é o jeitinho que a gente encontrou aí de fazer nas cobranças aí Tamo junto nessa caminhada aí pra construção de um mundo melhor Juninho Dedê do Quintino